MÚSICA 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 Chegar a enfarnecer E simplesmente lhe dizer Que sempre amarei você Por tantas vezes eu me questionei Tentando encontrar um jeito De não me machucar Sem deixar de te amar O coração chora, pede embora O Flávio agave com essa dor agora Antes que ele deixe de bater Liberte quem ama você Liberte quem ama você MÚSICA 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 MÚSICA